Oi gente, tudo bem? Esse é um instantâneo em tratamento revitalizante para os fios do cabelo. A receita hidrata profundamente, une pontas duplas, elimina frizz, proporciona brilho extraordinário e muita maleabilidade. Se você se interessou por esta receita, já deixe um joinha no vídeo e vem comigo para o passo a passo. Na receita é necessário 2 colheres de sopa de sumo da maçã Para extrair o sumo da maçã, rale-o no ralo bem fino e passe por uma peneira. A maçã é riquíssima em nutrientes e reestrutura os fios profundamente, promove sedosidade, brilho e elimina pontas duplas. Uma cápsula de vitamina E A vitamina E tem propriedades emolientes e hidratantes, funciona como selante dos fios com pontas duplas. Alinha os fios, tornando-os incrivelmente mais saudáveis e bonitos. 2 colheres de sopa de máscara capilar ou condicionador da preferência Misture bem os ingredientes Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita da raiz às pontas. Deixe agir por 40 minutos e enxágue em seguida. Para manter os cabelos sempre sedosos, faça esta aplicação uma vez a cada 15 dias. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Mais um vídeo com outros SNJo. E aí